Abertura O meu gosto você tem O meu busto, acho muito grande É gosto, com G de gato, gosto Oi, tudo bem? Eu trouxe uns presentinhos Olha só, pra quem sou? Oi, Radamés Para mim? Para você Eu sou Radamés Esse é seu Obrigado Obrigada Para você, Yolandinha Olha o que me presente Eu esqueci você Não se preocupe, não se preocupe Trago na próxima Yolandinha, posso falar com você um minuto? Pode, claro que pode Sim, eu tô velha É que a sua filha recomendou o Henrique ao meu irmão, não é? É, estudaram juntos em Harvard Então, em algum momento A Isabela e o Henrique tiveram alguma relação? Ai, Diego Eu não posso dizer mais nada, filho Por que não? Nós já conversamos Apesar de eu ter mudado A Isabela ainda é minha filha É, Yolanda, eu te entendo Mas na última vez que vim aqui Os seus amigos falaram de um segredo Que tem a ver com meu sobrinho E agora tá me dizendo que O Henrique e a sua filha Tá bem, tá bem, tá bem, Diego Você disse que tem visto a Isabela, não é? Tenho Procura lá no apartamento dela um documento Que documento? Quando você vir Vai saber do que se trata Mas eu não posso te dizer mais nada Por favor Cadê o meu sobrinho? Ele tá com o ar que... Ele tá com a babá Ela levou ele ao parque porque... Bom, você disse que ia vir E eu queria que ficássemos tranquilos Mas meu sobrinho tá bem? Claro que tá bem Por quê? O que esperava? Ah, não Nada não Você acha que eu sou Uma péssima mãe? Não Claro que não Aí, esquece o que eu disse Um brinde Um brinde Saúde Saúde Hum, já comeu? Não Não tá com fome? Vamos pedir alguma coisa Do que você gosta? Sushi Na cozinha eu tenho o telefone De um sushi maravilhoso Que fica aqui bem perto Hum, eu acho perfeito Gosta de comida japonesa? Claro, eu adoro Tá aqui Pensando bem Eu tô morrendo de fome Quer que eu peça? Ah, claro, é melhor Espera Que ótimo esse vinho, não é? É, é muito bom Gostou? Adorei Que ótimo Você está bem? Não Eu tô com a cabeça super pesada Com muito sono Claro Você não dormiu por causa do bebê Não, não, não Não é isso O que você fez, Diego? O que você fez? Eu? Eu sinto muito, Isabelinha Mas fiz tudo isso Pra ajudar o meu irmão Procura lá no apartamento dela Um documento Que documento? Quando você vir Vai saber do que se trata A comparação da amostra de DNA do senhor Fernando Lascurã E do DNA do violo coriônico da senhora Isabela Vasques de Castro Não são compatíveis A prova de paternidade solicitada é negativa Negativo de paternidade Meu Deus O Diego Nicolas não é filho do Fernando Tá, então Quem será o pai do Diego Nicolas? Eu tenho que falar com a Yolanda outra vez Eu acho que não Não preciso mais continuar calada, Diego Yolandinha Você está bem? Quem é esse jovem? Ele está te incomodando? Não, Radamés Ele não está incomodando Então Todos os meses temos que ficar lembrando? Por favor Lembra Do que eu te disse sobre Harvard? Quem estudou em Harvard? Sim O Henrique Que cacique Para Meninos Estou pedindo seriedade Por favor Isso é muito grave Diego O Henrique Foi amante da minha filha Mas o Henrique trabalhou com o Fernando É, claro A Isabela recomendou ele Filho Isso está sendo muito difícil para mim Foi por isso que eu encontrei a Isabela Fora do prédio onde eu e o Henrique morávamos Isabela Isabela não entendeu que a verdade Sempre vem à tona Então o Diego Nicolas é filho do Henrique Basurto É, Diego Minha filha Enganou o Fernando Durante todo esse tempo Deixe-me roubar teu coração Deixe-me ou tenha Amor